Olá, estamos aqui com o Motorola Moto G8 e vamos ver como você faz para colocar uma mensagem na tela de bloqueio. Você pode personalizar uma frase que desejar e ela sempre será exibida quando a tela de bloqueio estiver ativa. No caso aqui, esta é a tela inicial que você vê os seus ícones e aqui, esta é a tela de bloqueio. E é aqui, nesta tela que ainda, por exemplo, não foi desbloqueada, que nós podemos colocar uma frase, um nome, um telefone, enfim, tá? Então aqui no caso, eu vou, no caso, desbloquear, no caso, o Motorola. E para a gente colocar essa frase na tela bloqueada, vamos clicar aqui em configurar. Depois vamos rolar aqui para baixo até a opção tela. Vamos clicar aqui em tela. Vamos expandir aqui o avançado. E aqui, logo aqui embaixo, vamos descendo aqui e vamos ter a opção tela de bloqueio. Vamos clicar nesta opção e aqui, adicionar texto na tela de bloqueio, que é o que a gente quer. Vamos clicar aqui, então, nesta opção. Então aqui, como exemplo, eu vou colocar, então aqui, por exemplo, tenha um bom dia. Então, esta vai ser a frase que eu vou deixar lá no meu início. Então eu vou clicar aqui em salvar. E agora, eu vou bloquear a tela, desbloquear. E aqui, ó, a frase que eu coloquei. Tenha um bom dia. Você pode colocar, como eu falei, o seu nome. Ou até mesmo, se você quiser, você pode colocar um telefone de alguém. E colocar, por exemplo, encontrou este telefone, ligue e para. Aí você coloca um número que não seja esse, né? Porque seu chip vai estar nesse. Mas este recurso, ele é muito utilizado para isso também. Para poder, no caso, se alguém encontrar seu aparelho, ter o seu contato para poder te ligar, tá? Ou, no caso, mandar um e-mail. Então você pode colocar o seu e-mail ou o telefone de alguém próximo para você poder ser contactado caso você venha a perder o seu lar. Mas você não pode, você não precisa utilizar só para isso. Você pode utilizar como uma frase motivacional, pode colocar o seu nome. Enfim, você pode colocar a frase que você desejar aqui, ok? Então é desta forma que você coloca uma frase, uma palavra na tela de bloqueio aqui no Motorola Moto G8. Tchau, tchau.